Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus. Já antecipa o teu coração nesta manhã que foi Deus que lhe direcionou até aqui. Alegra o seu coração, erga a sua cabeça, profetiza a sua vitória, o seu milagre, profetiza que este dia será um dia produtivo de vitórias, de milagres, de conquistas da parte de Deus para a sua vida. Eu profetizo que você vai vencer esta luta, vai vencer esta aprovação, vai vencer esta dificuldade, vai vencer esta enfermidade, porque Deus está no controle da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias em sua vida, em seu lar e em sua família. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 11, versos de número 5 O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Queridos, quando nós paramos para observar esta palavra, nós encontramos aqui resposta para perguntas em que muitos têm feito diariamente. Devido às lutas, às adversidades, os problemas que enfrentamos todos os dias, muitos chegam a perguntar ao Senhor, dizendo, Senhor, por que é que eu estou passando por esta dificuldade? Por que é que eu me encontro diante deste problema? Por que é que as coisas estão cada vez mais difíceis para mim? Tem momentos que não compreendemos, não entendemos, mas quando nós olhamos para esta palavra, nós encontramos resposta para as nossas perguntas ao Senhor. Observa que o texto bíblico inicia dizendo, o Senhor prova o justo. Queridos, quem nos prova é o Senhor. E o Senhor nos prova para nos aprovar. O Senhor só prova aqueles que Ele ama. Se você está enfrentando uma luta, uma adversidade, um problema, não desista de lutar. Continue confiando no Senhor. Se Deus decidiu provar você, é porque depois desta prova tem vitória da parte de Deus para a sua vida. Depois desta dificuldade, desta diversidade, tem um milagre preparado para você. Você precisa colocar a sua confiança em Deus. O mal tem cercado a sua vida. O inimigo tem lançado as armadilhas, as setas, os tartos, para tentar parar você. Para tentar te tirar da bênção. Para tentar destruir teu casamento. Para tentar destruir teus filhos, a tua comunhão com Deus. Mas você não vai desistir. Você não vai recuar. Você está vivendo um momento de provação de Deus. É Deus que está provando você. É Deus, é o Senhor que te colocou e depois desta prova. E depois desta prova tem vitória para a sua vida. Depois desta prova tem bonança. Tem recompensa da parte de Deus. O que você precisa fazer é permanecer firme e fiel a Deus no momento da aprovação. É não recuar. É não abrir mão da sua vitória. Está difícil? Permaneça firme. E esta palavra é para você. É com você que o Senhor está falando nesta manhã. Você não veio até aqui por acaso. Não foi uma coincidência. É hora de você parar para analisar tudo que você está vivendo. Em tudo isso, Deus tem um propósito. Ele está provando você. Não é para te reprovar. Mas você precisa entender que você não deve murmurar, reclamar, questionar quando estiver sendo provado pelo Senhor. Quando estiver sendo provada pelo Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Eu não tenho dúvidas de que tudo que você está passando hoje, por mais difícil que seja, é porque Deus está provando você. Porque Ele quer te abençoar. Antes do Senhor entregar a sua bênção a alguém, primeiro Ele vai preparar este alguém para receber a bênção. Deus está preparando você. Deus está testando você. Deus está provando você para coisas melhores e maiores que ainda virão sobre a sua vida. Então alegre o seu coração nesse dia. Não ande de cabeça abaixo. Erga a sua cabeça. É com você que o Senhor está falando. Chega de dizer que não pode, que não é capaz, que não vai conseguir. Chega de dizer que a sua vida, as coisas não dão certo, que as coisas para você se tornam não favoráveis. Mas confie em Deus. Confie em Deus. Tem momentos que nós precisamos permanecer em silêncio. Porque no silêncio Deus trabalha. Glorifique a Deus diante da prova. Adore a Deus diante da prova. Louve a Deus diante da prova. E te prepare para receber a sua vitória na presença do Deus da Bíblia. Prepare o seu coração. Reúna a sua família agora. Porque nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Enquanto estivermos clamando ao Senhor, milagres vai acontecer em sua vida, na sua família e no seu lar. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, digno de honra, glória, louvor e adoração. Estamos mais um dia, mais um amanhã em Tua presença. Senhor, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando a Tua perfeição. Tem vidas que estão agora indo em direção ao trabalho. Abençoa-os, ó Pai. Os que estão indo, os que estão trabalhando, os que estão retornando. Que este dia seja de grandes bênçãos, ó Deus. Que estas vidas que estão sendo provadas pelo Senhor, sejam aprovadas. Renova as forças dos que estão fracos. Alegra os que estão tristes. Enche da Tua presença os que estão vazios. Ó meu Deus e meu Pai. Tem corações que estão quebrantados. Sensíveis diante da Tua presença. Mas também tem corações que estão feridos. Machucados diante da luta. Diante da batalha. Alguns estão dizendo que não suportam mais. Mas o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Eu clamo, Senhor. Eu intercedo por estas vidas agora. Meu Deus e meu Pai. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração. Eu intercedo pela Francisca Alves e família. Pelo Francisco de Assis e família. Eu intercedo pela Cleusa Maria. Pelo Tadeu e família. Eu intercedo pela Edivânia Queiroz dos Santos e família. Deus da Bíblia. Eu clamo ao Senhor agora. Eu intercedo pela Jocélia e família. Meu Deus e meu Pai. Eu intercedo pela Maria e família. Eu intercedo, ó Deus da Bíblia, pela Ana Lécia Araújo e família. Meu Deus e meu Pai. Eu intercedo pela Jane Kelly Santos e família. Eu intercedo pela Maria da Luz e família. Eu intercedo pela Beliane Santos. Pelo Edivaldo e família. Eu intercedo pela Manuela Carvalho e família. Eu intercedo pela Patrícia e família. Eu intercedo por Dione Tica e família. Por Dione Isabel e família. Meu Deus, meu Deus. Eu intercedo por Ateilda Pereira e família. Pela Maria Souza e família. Abençoa Suzy Meiro, Alessandro, Rosiane, Deise, Isabele. Toda esta família. Meu Deus, abençoa Beliane Santos. Na vida conjugal, espiritual, familiar e financeira. Porque clama ao Senhor. Deus da Bíblia intercedo pelo Arthur, Salvador e família. Pelos nossos irmãos de Moçambique, Maputo. Os nossos irmãos Varrandas. Abençoa Deus todos os irmãos da África, de Angola, de Moçambique. Abençoa os nossos irmãos da Europa. Os nossos irmãos de Portugal que nos acompanham diariamente. Os nossos irmãos dos Estados Unidos, do Japão. Abençoa Deus da Bíblia. Abençoa Deus da Bíblia. Abençoa Deus da Bíblia. Sê com teus filhos. Abençoa Deus eterno e poderoso. Abençoa a nação brasileira. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu intercedo pelo Demilson Matos. Liberta o teu filho, Senhor. Só tu tens este poder. Faz, ó Pai, escreve uma nova história na vida do teu filho. Liberta ele dos vícios. Transforma, faz dele um homem de Deus na tua presença. Porque clama, Senhor. Porque está à espera de um milagre que só o Senhor pode fazer. Meu Deus abençoa agora. Todas estas causas que estão sendo apresentadas ao Senhor. Abençoa a Rose e família. Abençoa a Gisele e família. Abençoa Deus o Eliton Feitosa e família. O Alphra Marinho e família. É no teu nome, meu Deus. Que eu abençoe estas famílias neste dia, nesta manhã. E eu declaro e profetizo. Vitória certa. Milagres em o nome de Jesus. Que aqueles que estão enfermos. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória.